Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula vamos ver os efeitos de correção de cor, Color Correction. Então, para isto, vou buscar aqui um vídeo qualquer, um vídeo colorido. Vou pegar aqui da minha amiga Lizzy, ok, deixo a sequência atual. Vamos ver então, efeitos, Color Correction. São os filtros mais utilizados aqui dentro do Premiere, tá? Então, aqui tu consegue trabalhar brilho e contraste, arrastamos para cá. Então, nós temos aqui, ó, brilho e contraste. Então, tu pode deixar menos brilho se está muito estourado. Então, digamos que a cena entrou assim, tu deixa um pouquinho menos. E o contraste apenas é a cor. Então, se está meio sem cor, meio sem vida, tu aumenta um pouquinho o contraste. Olha só, antes, depois, antes, depois. Então, um filtro bem simples de se utilizar. Você também pode utilizar a caneta aqui, tá? Ou apenas criar um raio e você pegar esses pontinhos. Tu pode até ir contornando a cabeça dela, digamos, para que você possa, então, aplicar o filtro só nesta área. Já que o restante, teoricamente, estaria bom. Ok? Deixa eu puxar aqui. Puxamos aqui. Puxamos aqui. Puxamos aqui. Ah, perfeito. Ok? Máscara, um pouquinho de faderzinho na máscara. Ok? Então, olha só. Se a gente olhar aqui, ó. Olha. Deixa eu... Vamos... Deixar aqui com... Vamos deixar aqui com... Deixa eu ver. Contraste. Aumentamos o contraste. Diminuamos o contraste. Máscara, um. Ó. Vendo ali, ó. Tirei. Então, agora a gente vai aplicar o filtro só dentro do espaço que eu quero. A mesma coisa que a gente fez na parte do blush. Você lembra? Algumas aulas anteriores? Então, é isso que faz o brilho e contraste. Vou apagar fora. Nós temos o change colors. Nós temos aqui um monte de cores. Então, nós podemos melhorar aqui, ó. O Rui Transformation. Então, olha só. Ele pega aqui. Deixa eu voltar aqui pra você ver. Deixa eu voltar tudo aqui, ó. FG colors. Deixa eu apagar e colocar de novo. Change colors. Isto. Change colors. Então, nós temos aqui o view. Correct layer. Color correction mask. Não. Quero só o correto layer mesmo. Então, nós temos aqui a saturação. Transformação. Veja que ele está pegando apenas componentes aqui, ó. Então, um azulzinho diferente aqui. Então, você pode escolher qual o tom de cor que você quer modificar. Eu quero modificar o tom de rosto. Todo esse tom aqui. Então, ele vai modificar apenas aquele tom. Não. Eu quero modificar só o tom de azul. Como nós temos vários tons de azul aqui, vai dar meio que um problema, né? Ó. Então, você pode até trocar a cor, digamos, do objeto. Criar uma máscara aqui ao redor. Então, trocando a cor até a cor, digamos, da roupa dela. Eu acho que já é um efeito meio sem necessidade, mas cada um é cada um. Então, vamos lá. Aqui sim, ó. Change to color. Então, aqui nós trocamos a cor. Por exemplo, eu quero que essa cor aqui. Isto. Essa cor aqui. Ok. Ó. From to. Eu quero que essa cor aqui. Que está em azul. Perfeito. Venha para a cor, sei lá. A cor amarelo. Ok. Prontinho. Então, você trocou a cor daquele objeto. Ok. Olha só. Só que ele fica uma bagunça, né? Olha, ele não fica legal. Porque é o seguinte, o Premiere não é para esse tipo de recurso, tá? Para isso existe o After Effects, que são efeitos de pós-produção. Mas aqui tu pode brincar um pouquinho também, não tem nenhum problema, ok? Está um ótimo de saturação aqui, o brilho. Mas é para isso que serve. Change to color. É trocar de cor, de uma cor para outra. Nós temos o Channel Mixer, que está a gente canal. Então, nós temos todos os canais de cores aqui. De vermelho, vermelho. Verde, verde. Então, tu pode ir modificando. Então, digamos que tu regulou a tua câmera errada. Ela está com muito azul, menos azul. Então, tu pode ir regulando aqui, ó. Ó. Verde, azul. Verde contraste. Azul, vermelho. Então, tu pode ir modificando e configurando da forma que você quiser. Ou deixar monocromática. Que é a imagem preta e branca. Ok? Também, para isso que serve. Simples. Color Balance. Color Balance, também, muito interessante. Desde as suas primeiras versões aqui do Premiere, tem essas cores aqui. Também. Então, tu faz um balanço de cores. Ok? Aqui são as sombras, né? Shadow. Então, as sombras de cores. As sombras de meios tons. E as cores de altos tons, alta luz aqui. Highlight. Que você também vai trabalhando. Vai melhorando a sua cena. Ou você está muito estourada. Aí, entrou muito azulada. Esqueci de bater o branco, né? Então, você vai deixando a cena mais quente ou mais fria. Mais quente quando ela é mais amarelada. Ok? Olha só. Antes e depois. Então, você consegue brincar um pouquinho também. Deixando da forma que você quiser. E todos os filtros é a mesma coisa, tá? Você parte de você arrastar para cá e você modificar. Tirando aquele do Mate, que é o canal de cores. Então, você precisa ter uma imagem que eu te mostrei na anterior. O restante aqui é barbadinha. Apago. Nós temos o Color Balance HLS. HLS, que é um dos mais utilizados. Que é um trabalho ruim. Que é... Lembra que eu mostrei para você só de ruim e saturação? Que você pode trocar a cor da cena, ó. E lembrando que tudo você pode animar. Ok? Ah, eu quero, por exemplo, que comece assim. Reloginho. E quero que termine... Quero que termine... Relogio e frame. Eu quero que termine, por exemplo... Vamos voltar aqui a cor... Opa, não é aqui, cara. Não é aqui, desculpa. Não é aqui. É aqui, ó. Rue. Agora sim. Começa assim. E termina. Ok? Então, começa assim. E termina, digamos, a cor normal. Assim. Então, tem uma animação, ó. Vai começar assim. No decorrer da cena, ele vai trocando, vai trocando, vai trocando. Teria que renderizar até vermelho, né? Vai ficando, vai ficando, vai ficando assim. Então, tu pode trocar e modificar totalmente, ó. Então, nós temos o Rue. Nós temos a saturação. Ok? Como se fosse um brilho e contraste. Aliás, a luz, lighting. E a saturação, sim, aqui embaixo, ó. Que é você pegar, saturar. Ou, se você quer deixar preto e branco, simplesmente tira a saturação. Que é o que geralmente eu faço, tá? Eu quero colocar uma cena preto e branco. Deixar uma cena preto e branco. Tira a saturação. E aí, você trabalha aqui o brilho e contraste. Olha só. Um pouco menos de contraste. Aqui, agora, como não tem cor, não modifica nada. Então, aqui você trabalha. Eu quero totalmente preto e branco. Aqui. E aí, que você trabalha o brilho. Ok? Então, eu tenho uma cena preto e branco. Certo? Então, Color Balance HLS. E aí, eu tenho uma cena preto e branco.